E hoje no dia nacional da ética, no dia da luta pela cidadania, eu abraço aqui a prefeita de Alco Santo. Alco Santo é uma cidade aqui de Fortaleza, do Ceará, que é a capital de Fortaleza, e é administrada hoje por uma colega nossa, advogada, doutora Iris Gadelha. Em nome de quem eu saúdo aqui todas as mulheres advogadas, todas as mulheres prefeitas, governadoras, ontem a doutora Iris Gadelha, que é a prefeita Transparência. Ela presta conta com seus eleitores, com seus munícipes, através das redes sociais. É uma prefeita que abre as contas do seu município, é uma prefeita padrão. A minha nobre colega advogada, doutora Iris, e ela me fez ontem uma homenagem juntamente com o governador Camilo Santana. Então, é uma honra muito grande receber uma mensagem, uma homenagem tão grande pelas redes sociais, e não é a primeira vez. Não é a primeira vez que a doutora Iris Gadelha, advogada, prefeita do Alco Santo, me faz uma homenagem aqui nas redes sociais, ela cita até a Isadora, estou sentindo falta da Isadora, a Isadora que fez ontem o vídeo, parabéns aqui comigo. E a prefeita Iris Gadelha faz uma homenagem ao governador do estado, sua excelência, o engenheiro Camilo Santana, e faz uma homenagem a mim também. E eu fico muito feliz, muito feliz, desculpem, e a emoção, doutora Iris, de ser homenageado por uma colega advogada que chegou aonde ela chegou. Poderá ir mais alto ainda. O palácio do governo precisa dos cuidados de uma mulher. E se querem uma mulher competente, procurem algo santo, doutora Iris Gadelha. Forte abraço!